. 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 Não, peraí, peraí, peraí. Galera, é DVD, pelo amor de Deus. Muxiba não dá. Finge o seguinte, finge que vocês estão tomando um Viagra vocal. Toma, abre a boca. Vamos ficar rouco nessa porra, vamos fazer o mundo todo ouvir a gente. Pelo amor de Deus. Tem que ser gritando, tem que ser muito alto, vamos explodir essa parada aqui. Depois de mim, muito alto. Uou, 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 uou. Um 15 mil caos já brincados por hora, meu pirão primeiro é a lei que me dora. Shoppings voltados, bibliotecas vazias de verdade confundida com portografia. Mas virá o dia em que a verdade vai surgir. Nem alegria e nem tristeza será o dia em que a missão é seu escudo. E a verdade é sua espada. A missão é seu escudo. E a verdade é sua espada. Atenção circo voador. Vamos abrir a maior roda da história da Lapa. Abre! Forfão recebe orgulhosamente no palco o diplomata, o embaixador do hardcore brasileiro, Rodrigo Lima! Isto! 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 Té de fim! Isto! 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 15 mil caos já brincados por hora, meu pirão primeiro é a lei que digora. Shopping jogado, bibliotecas vazias de verdade confundida com pornografia. Mas virá o dia em que a verdade vai surgir. Nem alegria e nem tristeza será o dia do alívio. A missão é seu escudo. E a verdade é sua espada. A missão é seu escudo. E a verdade é sua espada. Ovo na areia, terrenos cercados, prédios subindo, seguranças armados. Sabassa, cobiça, mentira, ganância, falta de amor e a intolerância Mas virá um dia em que a verdade vai surgir Nem bandido e nem polícia será o dia do alívio A missão é seu escudo E a verdade sua espada A missão é seu escudo E a verdade sua espada Mas virá um dia em que a verdade vai surgir Nem alegria e nem tristeza A missão é seu escudo E a verdade sua espada A missão é seu escudo E a verdade sua espada Comigo Feito positivo! E a verdade sua espada E a verdade sua espada E a verdade sua espada Valeu! E a verdade sua espada E a verdade sua espada E a verdade sua espada Obrigado.